Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Os Resíduos do Dia do Kazuo Ishiguro. Esse aqui então foi a escolha de vocês, por você escolhe de janeiro, 1º de 2018, não é mesmo? E gente, muito obrigada por vocês terem escolhido esse livro. Ele foi praticamente unanimidade, provavelmente porque o Kazuo Ishiguro ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no ano passado, mas imagino que esse aqui seja um livro conhecido, porque, gente, muitos de vocês realmente me recomendaram essa leitura, e de outros livros do autor também. Eu já tinha visto o filme, que é baseado nesse livro, é um filme do qual eu gosto bastante, acabei revendo também depois do término da leitura, e eu fiquei, assim, realmente embasbacada com esse livro, gente. É um livro curto, ele tem cerca de 300 páginas, e aqui a gente vai ter também um daqueles livros cebola, sabe? Tem várias camadas, então superficialmente você vai encontrar aqui nesse livro a história de um mordomo inglês. E aí uma coisa bacana que o autor faz, o autor, apesar do nome japonês, ele é radicado na Inglaterra, né? Ele foi pra lá, se eu não me engano, com 5 ou 6 anos de idade, enfim, Inglaterra é sua terra mesmo, e ele vai mostrando aqui pra gente um aspecto cultural muito interessante. Ele vai contando pra gente sobre a tradição de ser um mordomo inglês. Então, assim, eles têm um certo status porque eles são, na verdade, a cabeça da casa. Então, eles tomam conta de todos os diversos empregados que uma casa pode ter. E aqui a gente tá falando, obviamente, de grandes casas, de grandes famílias, né, da Inglaterra, famílias tradicionais, riquíssimas e tudo mais. E, na verdade, conforme a gente vai lendo, né, as descrições, né, esse livro aqui, na verdade, é contado em primeira pessoa pelo próprio mordomo, né, pelo Stephen. Então, conforme a gente vai lendo as descrições desses costumes dos mordomos e dessas famílias riquíssimas e tudo mais, a gente vai percebendo que isso é uma coisa meio decadente. Então, é como se a gente estivesse lendo aqui nesse livro sobre o fim de um estilo de vida. É quase a mesma coisa que o Faulkner tenta fazer, também faz muito bem, aliás, no Som e a Fúria, quando ele mostra pra gente o fim do sul, né, dos Estados Unidos, né, como era conhecido antes da Guerra de Secessão, ou até mesmo Niu Vento Levou. Então, a gente vai acompanhando aqui, realmente, as lembranças desse mordomo, que está fazendo uma viagem de carro pela Inglaterra. No comecinho desse livro, ele recebe uma carta de uma moça que foi, uma senhora, aliás, que foi governanta naquela casa. E a gente vai percebendo, aos poucos, que essa senhora, ela é muito importante pro Stephen. Conforme os capítulos vão ocorrendo, a gente vai lendo memórias dele sobre aquela casa, sobre essa senhora também, e a gente vai percebendo, realmente, que ele deixou passar uma grande oportunidade de viver uma história com ela. Então, esse é o grande arrependimento da vida do Stephen. Esse livro aqui, gente, se eu fosse reduzi-lo a um tema só, eu diria que é um livro sobre arrependimento, sobre os resíduos do dia, sobre aquilo que restou, aquelas migalhas ou aqueles caquinhos que você precisa juntar pra tentar entender pra onde é que sua vida foi, o que foi que você fez com a sua vida, não é mesmo? É como se essa viagem estivesse acontecendo nos dias de hoje, e ele estivesse se lembrando, então, dos grandes tempos dentro daquele casarão, em que ele trabalha ainda, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele vai contar aqui pra gente, também, é a história do grande arrependimento pelo qual o dono daquela casa passou. Então, o que aconteceu com ele? Digamos que o posicionamento político que ele teve durante a Segunda Guerra Mundial não foi dos melhores. Então, só pra vocês terem uma ideia, ele recebia nazistas em casa e tudo mais. Então, ele achava que ele estava fazendo alguma coisa boa pela Alemanha, ele se sentia um tanto quanto culpado pelos resultados ali do Tratado de Versalhes, que realmente deixou a Alemanha numa situação muito complicada. Então, ele achava que, recebendo aquelas pessoas em casa, pra conferências e tudo mais, ele estava fazendo uma coisa boa. E o resultado da Segunda Guerra Mundial todos sabemos, não é mesmo? Então, quando ele percebe o quão errado ele estava por se posicionar daquela forma, ele vai tendo, também, essa questão do arrependimento, ele vai definhando aos poucos, o Mordono não vai contando tudo isso pra gente. Então, aqui nesse livro, a gente vai acompanhando essas duas histórias de vidas, né, totalmente prejudicadas por grandes arrependimentos. Essa governanta que o Stevens está indo visitar, né, de carro e tudo mais, na verdade, foi, então, uma jovem que trabalhou como governanta naquela casa, naqueles anos, também, da Segunda Guerra Mundial, e ela era uma pessoa diferente. Então, assim, ela provocava o Stevens no sentido de fazê-lo falar, enfim, de não ser aquela pessoa tão quadrada como ele era, como ele continua sendo, inclusive, a gente vai percebendo isso no discurso dele, né, do jeito que ele fala, que ele escreve. Então, ele é uma pessoa muito dedicada ao trabalho. Aliás, assim, a gente vai percebendo que ele é 100% dedicado ao trabalho. As outras áreas da vida dele são praticamente inexistentes. Tudo que ele faz é devido ao trabalho como mordomo naquela casa. Então, a gente vai percebendo, aqui nesse livro, também, essa questão cultural dos mordomos ingleses. Ele vai contando pra gente, também, alguns detalhes sobre essa cultura. Vai mostrando pra gente o certo status que ele tinha por ser o grande mordomo daquela grande casa. E como isso era a coisa mais importante da vida dele. Então, assim, num dado momento, ele vai chamar o pai, que também já tinha sido um grande mordomo, pra trabalhar naquela casa. O pai já no fim da vida, enfim. E aí, quando a gente vai lendo os diálogos dele com o pai, a gente vai percebendo que o pai também era assim. Tanto é que, mais pra frente, ali na história, vai acontecer alguma coisa com esse pai que eu não vou contar pra vocês. E, assim, ele vai dizer qualquer coisa do tipo, olha, agora eu não posso ir lá ver o que tá acontecendo com o meu pai, porque eu tô atendendo aqui as pessoas nessa casa. E ele era assim o tempo todo. Então, grandes coisas acontecendo, o mundo caindo, mas ele lá, sabe, verificando a limpeza da prataria da casa, porque aquilo é a coisa mais importante que ele tem pra fazer na vida dele, entendeu? Então, esse é um livro que vai acontecer, então, em duas linhas temporais, né? A gente vai acompanhando os lugares por onde ele está passando nessa viagem de carro nos dias de hoje, e a gente vai acompanhando essas memórias da década de 30 e 40. Quando a gente lê essas memórias e vai percebendo todas as burradas que ele foi fazendo, mas ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, porque, né, profissão vem primeiro, dá até um certo alívio da gente pensar, olha, antes tarde do que nunca, né? Pelo menos agora ele está indo, então, visitar essa governanta. Na carta que ela escreve, ela dá a entender que ela sente muita falta do lugar, sente muita falta do Stevens, daquele casarão, enfim, ela dá a entender que gostaria de voltar a trabalhar lá. Então, a desculpa dele de ir até, né, a casa dela, né, visitá-la, é de realmente convidá-la pra voltar a trabalhar ali e tudo mais. Quando a gente lê esses capítulos atuais também, a gente vai descobrindo que o dono da casa já não é mais aquele Lorde inglês, é um novo rico americano que comprou aquele casarão. Então, essa questão do choque cultural também, entre a Inglaterra Antiga e o novo americano, é bem interessante de acompanhar aqui nesse livro. Outra coisa interessante pra gente acompanhar também, é como aquelas grandes reuniões, aquelas conferências, né, com pessoas influentes que aconteciam naquela casa, chegavam pra criadagem, né, chegavam pro mordomo, por exemplo. Então, assim, ele tinha plena confiança no senhor da casa. Então, ele achava que tudo aquilo que estava sendo feito era bom, né, porque, afinal de contas, se o Lorde Darlington, né, que é o dono da casa, né, acredita que essa é a melhor solução, essa seria a melhor solução pra ele também. Então, a gente vai acompanhando a dificuldade que ele tinha de formar uma opinião que fosse de encontro com a opinião do patrão. Então, ele vai aceitando tudo aquilo, ele vai fazendo ouvidos moucos, né, finge que não é com ele, que nada está acontecendo no mundo, porque o importante é a prataria limpinha e, enfim, vocês já entenderam. Então, sim, esse aqui é um livro sobre arrependimentos, mas são aqueles arrependimentos cascudos mesmo, do fim da vida, de você olhar pra trás e falar cara, eu fiz tudo errado. São essas as situações que a gente vai ler aqui nesse livro. Tanto do Lorde Darlington, quando ele percebe, né, a burrada que ele fez, né, estando do lado errado, quanto do próprio Stevens, quando ele percebe que aquela moça, né, que quando foi pedida em casamento, foi lá avisar, olha só, me pediram em casamento, pra ver se ele faria alguma coisa. Ele não fez nada. Simplesmente virou pra ela e disse qualquer coisa, tipo, ah, tem ali uma prateleira que precisa ser espanada. Então, assim, a leitura desse livro vai fazer com que a gente entre em contato com um estilo de vida que é assim, sei lá, é perturbador. A gente quer a todo momento que ele faça a coisa certa, ele não faz. Na verdade, ele faz aquilo que ele acha que é o correto para a profissão dele. Enfim, gente, olha, e o final desse livro, que é quando ele percebe o tamanho da burrada que ele fez com a vida dele, é impressionante. É aquela velha história do comportamento ser repetitivo, não é mesmo? Enfim, gente, livro maravilhoso. Tenho a impressão de que ele não vai ser um livro que vai agradar a todos por conta desse aspecto cultural britânico que vai ser levado também para a fala do narrador. Então, o livro todo é contado por esse narrador, que é todo quadradinho, né, enfim. Até mesmo para fazer piada é doloroso, assim. Quando a gente vai ler as tentativas de piada dele, ah... Mas é um livrão, gente. Fica aqui a dica para vocês. Nessa edição aqui que eu tenho, pelo menos, além dos resíduos do dia, a gente tem também um conto muito bom do Ishiguro, chamado Depois do Anoitecer. Aqui nesse conto a gente vai acompanhar um homem, então, voltando para a casa da juventude, né, indo visitar ali a casa onde ele passou os seus primeiros anos e tudo mais. E aí quando ele chega lá, isso quando ele já está aí numa idade avançada, né, quando ele chega lá, ele é recepcionado por fantasmas. Mas é só aos poucos que a gente vai percebendo que essas pessoas são realmente fantasmas. Então a gente não sabe se são fantasmas reais, entre aspas, ou se são projeções das imagens que ele tinha na cabeça. Enfim, é um texto muito interessante também. Eu não sei se essa edição nova contém esse conto, mas se contiver, leia também, porque é muito bom. E é isso, gente. Não deixem de ver o filme também. O filme é excelente. E outro aspecto cultural muito bacana colocado no filme também, que até aparece aqui no livro, mas não tanto. No filme a gente fica vendo também várias cenas do funcionamento de um casarão. Então aqui a gente tem a descrição do mordomo, e no filme a gente consegue entender direitinho quais são as funções, o que é que eles ficam fazendo ali pra coordenar aquela casa. Enfim, é bastante interessante também. O elenco do filme é muito bom, o roteiro é muito redondinho, e o filme é muito fiel ao livro também, gente. É claro que no livro a gente sempre acaba tendo outras, né, outras situações que acabaram não sendo passadas pra tela, o livro é sempre mais completo, enfim. Mas os dois valem muito a pena. Fica a dica aí pra vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo e até mais.